O objetivo do encontro de Corregedores é debater os trabalhos desenvolvidos por cada Corregedoria e trocar experiências. Ricardo Santana é presidente do Colegiado Nacional de Corregedores e explica que a Corregedoria de cada estado tem como função oferecer consultoria à administração pública. Nada mais importante que ter um órgão interno que possa fiscalizar a atividade dos seus representantes que são os procuradores dos estados. Essa é a nossa função. O nosso estado tem toda uma tradição, a nossa procuradoria também, preocupação com a ética e com a eficiência e essa troca de experiência sempre faz muito bem. A fiscalização, o processo de ações e a função dos procuradores foram debatidos no evento. A Câmara de Conciliação de Saúde, que atende aos interesses da população, foi apresentada na reunião como case de sucesso do estado da Bahia.